Sexta Olimpia Meu Deus, e é sempre um frio na barriga, né, porque cada competição é diferente, cada preparação é diferente, e aí às vezes quando eu paro pra pensar, caramba, eu tenho 25 anos e esse já é o Sexta Olimpia. Eu não sou de chorar, me lamentar, não é assim, nesse sentido. Mas, esse ano a gente praticamente viveu só isso. Mas é sempre incrível estar aqui de volta em Vegas. Eu acho que Vegas tem a cara do Olimpia e também agora, desses seis Olimpias, tá aqui com tantos brasileiros, né, porque eu lembro quando eu vim, o primeiro era eu, o Eduardo Correia, só assim, tipo, três pessoas brasileiras competindo no Olimpia. E agora a gente vê esse tanto de atletas aqui, tantos atletas da Integral fazendo bonito, hoje a gente já conseguiu ver uma parte disso, né. E agora, no Veja Hora, subiram um pouco amanhã pra representar também. Eu acho que ter ganhado o Olimpia muito nova também é um, foi um, é uma coisa que trouxe um pouco mais de pressão também. Porque agora, não tem, quando a gente ainda não ganhou, a gente tá sempre batalhando pra ganhar. E depois, quando você ganha, qualquer posição abaixo do primeiro lugar é horrível. Então, mesmo sendo o Olimpia o maior palco do mundo, só que quem já teve o primeiro, você sempre quer ter o primeiro lugar de novo. E, só que o Olimpia, assim, a categoria é uma categoria subjetiva, a gente sabe que a categoria biquíni, ela tá sempre inovando, sempre mudando. E tá sempre se adequando aos padrões, levando o que os árbitros querem ver. E eu quero continuar competindo ainda por muito tempo, tenho 25 anos. Não muito, muito tempo também, mas alguns anos aí. Depois, a terceira que vai começando a entrar mais o abdômen. Eu vi ele não chegar nesse físico, nem na hora, nem no dia. Então, dessa vez, ele começou a acabar um pouco antes. Já manteve a dieta desde aquele lá, então o físico já vem respondendo melhor. Tá com um quilo a menos do que no palco daquele dia. Hoje, um dia antes, tá com um quilo a menos. Ele já tá mais fino, tá encaixado. Mas eu tô falando com você, eu acho que ali o carb up a gente segurou muito. Lá ali no México. Hoje já colocou o carbo, já... Você viu o jeito que responde? Porque ele não tinha colocado o carbo tanto pra puxar, entendeu? Mas tá bom, cara, melhorou demais. Eu vou pra clássico. Falta dois quilos pra bater o peso. Do jeito que tá descendo, já tô pronto amanhã. Quanto tá o seu peso? Mano, 85. Nunca perdi esse peso aí em palco. Não, mas parece que você tá maior. Assim, ó, no México, você tava com um aspecto... Fez, puxou vários dias, você ficou com um aspecto... Mesmo em chão, cansado. Aqui não, você tá com um aspecto mais saudável, você tá com mais vida. Entendeu? Então, é isso. Mas é a cabeça também, né? É a cabeça. Tipo assim, uma coisa que eu conversei muito com ele. Eu falei, irmão, você tá indo pra Olimpia. Curte esse momento, entendeu? Curte, é o seu sonho. Tá lá em Las Vegas, com todo o apoio que você tá tendo, o hotel que a gente tá, ou todas as refeições certinho. Então, tipo assim, eu acredito que ele vir com a cabeça mais tranquila, isso melhorou muito. Até a questão dos diuréticos. Você sabe como que é que ele fica mal da cabeça, que tomou o diurético, pronto, passa mal. Aí hoje ele tava com medo de tomar o diurético, aí eu conversei com ele um pouco, ele tomou e não deu nada. Entendeu? Então, assim, o que eu falo, quando a cabeça tá boa, tudo responde. E ele tá com a cabeça muito boa, tá aproveitando o momento. Tá deixando ser leve. Por mais que tenha uma grande responsabilidade, ele tá sabendo aproveitar esse momento. Tudo como eu esperava, né? Tipo, a preparação foi a preparação mais longa da minha vida. E minha vida é assim que eu falo. Eu nunca fiz uma preparação de cinco meses. E nessa, a partir do momento que eu parei a última competição e disse agora é Olimpia, foram cinco meses. Então, o físico tá aí, o resultado que a gente mostrou. Tá mostrando. É exatamente condizente ao tempo que a gente fez de trabalho. E, mano, eu tô feliz pra caralho. Porque amanhã no palco eu vou mostrar uma coisa que ninguém viu. Nem eu vi, na verdade. Até que todo dia eu me vejo e vou me surpreendendo, saca? Das mudanças que tá tendo, de como tá respondendo, de como tá ficando. E vai ser o que eles querem ver também. Inclusive eu competi e ganhei minha vaga aqui nos Estados Unidos. Então eu colhi um feedback bom daqui dos autos, que inclusive um estar lá na bancada. E aí E aí E aí E aí E aí O que você já está me zoando aí? O que você já está me zoando? Cabelo, 50 dólares. Seis da manhã, hoje estava menos um. Menos um, meu Deus. Ninguém, essas coisas a Globo não mostra não, né? Olha os atletas achando que fosse bonito. Meu Deus, mano. Que campeonato. Muraes, Alcione, Rayane, Fran. Meu, alucraram ontem. Todos, todos. Agora hoje é Vini, Edivan, Chaves, Isa Piscine. Está louco, mano. O negócio está voando. Vamos continuar, vamos continuar. Buscando, está sempre no primeiro confronto. Para conseguir chegar nas finais. A Fabrícia é quem mais está torcendo por nós, irmão. Sua mãe, todo mundo, toda sua família. Sua mãe está fazendo jejum, mano. Entendeu? Muita gente oração. Sabia que todo mundo se prepara lá na minha casa quando eu vou competir? Como é que é essa preparação? A gente faz jejum. A mamãe começa a fazer jejum sete dias antes. Eu falei para a Fabrícia também, ela também. Está tudo mandando a dieta. E hoje eu recebi boa sorte até do meu cachorro. Mandando boa sorte para nós. Hoje, se Deus quiser, teremos notícias boas. Mas independente de qualquer coisa, a gente está muito feliz de estar aqui. É integral todo esse suporte que está dando para a gente. Realizando esse sonho. É surreal. Surreal mesmo. Não tem dinheiro que pague isso. Tem que acreditar no nosso sonho. Incentivar a gente para isso. E por isso que foi uma coisa que eu conversei muito com o Vini. Para ele aproveitar esse momento do Olimpia. Por mais que tenha muita preocupação. Você fica muito nervoso. Uma coisa que o Rudi me ensinou muito. O Rudi que é muito experiente com isso. Ele fala, irmão, tem que curtir o momento. Porque depois do Olimpia acabou. Então, isso aqui que a gente está vivendo alguns dias antes. É a parte mais gostosa. Está feliz. É isso demais, meu amigo. Demais. Estamos aqui. A felicidade está aqui no rosto. Mas aqui é a prova. Olímpia. Olha. Será que não vai quebrar meu dente? Vai do bom, hein? Está feliz? Boa. Foi. Chegamos bem. Chegamos ali no segundo confronto. Mas... Pô, felicidade, né, Vini? Isso aqui era uma coisa que a gente nunca imaginava estar passando. Estar no Olimpia. Com toda a estrutura. Com toda a estrutura que a gente teve para chegar aqui. Com todo o apoio da Integral Médica. E conseguir colocar o físico ali do lado dos melhores. Só o primeiro ano. Só o primeiro ano. A gente tem muito o que aprender. Muito o que conquistar ainda. E estamos muito exasmados. O segundo ano. Agora acabou o ano. Ver os planos para o próximo ano. E com certeza estaremos aqui no que vem de novo. Todos... Todos os nossos meninos, assim, demonstraram evolução. Falando bem do Vini, companheiro no México. E nos últimos dias eu fui vendo que o timing dele estava diferente. Porque o corpo dele estava respondendo mais rápido. Ele, o capial, o próprio Vini, o size. Ele já estava pegando o tempo do físico do Vini mais rápido. Então fazendo os ajustes mais certos. E é isso, né? Você vai... O físico é um detalhezinho que faz toda a diferença. Hoje ele veio mais cheio do que ele estava com o peso menor. Mas segurou mais o pump no palco. A cintura estava encaixada. Então o Vini é um cara que vem... As costas dele já estão ali o ano inteiro. Umas costas bem diferenciadas. As melhores costas do palco. E mais de frente eu senti que faltava ainda. Caroço no abdômen. Faltava muscularidade. Dessa vez já veio bem mais. Encaixou bem mais. A pele estava mais colada no músculo. Então estava bonito de ver. Então eu fiquei feliz, cara, com a sua evolução. Você é um cara que eu trouxe porque eu acredito muito no seu potencial. Sabe? Eu acho que você vai chegar longe. Você vai brigar por grandes colocações de vários olímpicos ainda. Você é novo. Continuar trampando. Curtir esse momento. Porque poucos caras sobem aqui. Eu sou atleta, não atleta. Capial experiente pra caramba. Treinador. A gente sabe o quanto que é difícil um atleta chegar aqui. Então só de chegar é uma puta vitória. Estar no segundo confronto ali é estar beliscando os melhores. Os primeiros. Beliscando os primeiros. Dos caras que você sempre olhou e falou... Primeiro ano ainda, né Donário? Primeiro ano. Estreia. Um cara que você olhou e falou assim... Pô, minha referência. Como a gente falou, né? Em questão de feedback. Realmente era isso que eu precisava mesmo. Meu primeiro olímpia foi o melhor feedback que eu tive na minha vida. Porque eu sei que... Agora eu sei o que eles querem aqui, entendeu? Eles querem dry e volume. Quando eu vi os caras que ficaram no primeiro call out, eu falei... Cara, os caras estão muito grandes. Estão muito enormes. E a meta agora pro próximo ano é trazer esse físico que eu tenho. Com mais volume. E eu tenho certeza que vai impactar. Porque desse tamanho aqui já impactou. É isso. Muito trabalho. Muito trabalho. Eu fico feliz. Foda. Você surpreendeu os caras de fora. Exato. Porque aqui dentro todo mundo já estava falando... Olha... O Edivan não está sendo falado. Mas o Edivan está com uma cintura diferente. O Edivan tem uma linha diferente. O Edivan está diferenciado. O frame dele é diferente, né? Diferente. O Edivan tem uma linha muito bonita. É um físico bonito. É um físico agradável de assistir. Com a cinturinha dele fina. E aqui em cima cheio. Cheio. E o dele é uma imponência, mano. Que é uma imponência elegante, né? O negócio. Ele chega, posa, vem com um sorriso. É aquele algo agressivo que fica. É... Estava leve posando. É demais. Cintura fina. Você subiu 6, 7 quilos a menos que você estava na sua outra competição. Só que você trouxe a sua melhor versão. Muito mais agradável. Fácil de cruzar. É... É... E assim, cara. É continuar ajeitando os próximos detalhes. Porque você vai brigar ali por boas colocações. De noite. Então agora... É... Focar de novo. Não acabou. É que pra quem não sabe é que o Edvan... Tá nas finais. É. Tá nas finais. Então ele vai descansar agora no hotel. Fazer alguns ajustes. E a noite vai voltar. E com certeza. Eu acredito que ele vai subir mais posições aí. Cada... Assim... O Bruno falou. O Capial falou. Muita gente no bachilho ficou. Tipo, tá bom. Por isso que eu fui conversar com você na academia. E eu falei. Cara. Levanta a cabeça. Esquece todo o cansaço que tá aqui. Porque você é bom. Lembra que você é bom. Então você tá aqui pra mostrar quem você é. É que a gente sempre tenta lembrar todo mundo. Aqui é o seu sonho contra os outros. Luta pelos seus sonhos. Luta pela sua família. Luta pela sua vida. Aqui você vai... O resultado bom você vai mudar a vida da sua família. Você vai mudar a sua vida. Você vai mudar a sua... Sua realidade. Então... Curte o momento. Vai com responsa. Agora passou a parte de respeito. Agora tá na hora de roubar a posição dos caras. De puxar nos caras. Na hora que eu conversei com o Edvano. Antes dele subir. Eu vi que ele tava assim... Muito nervoso ainda. Eu falei. Cara, confiante. Confia. Confia, velho. E ele chegou muito bem. Muito bem pros confrontos. E foi ganhando posição. Ganhando posição. Então... Edvano. Como o Donário falou. Você surpreendeu os gringos, irmão. Porque a gente já esperava isso de você. A gente já esperava. A gente tá no bastidor. A gente sabe o potencial. A gente sabe o quanto você trabalha, irmão. Sabe o quanto você trabalha. Quando passou a fome. Você, o Vini e o Vitor. Estamos muito felizes com vocês, irmão. É o primeiro ano ainda. Sim. É... Essa foi a preparação mais difícil da minha vida. É... A gente... Passou por... Muitas coisas, assim. Mas... Eu sabia que... Isso... Se eu continuasse, né? Isso aqui estaria acontecendo. Porque eu sempre acreditei no meu potencial. Eu sempre soube que... O trabalho duro, ele nunca mente. E... É... É... Como foi falado. Tipo, eu subi... Nove quilos a menos. Do que o meu peso do último campeonato. Que foi no Expo em junho. Há seis meses atrás. Eu... Estou em preparação. Desde janeiro. Justamente ajustando todos os pontos fracos. Digamos assim que... As pessoas... As pessoas... Não. Eu próprio... Me cobrava. Então, um deles foi justamente o que o Bruno falou. A questão da linha de cintura melhorou bastante. É... E... Isso custou muito. Pra mim... É... A gente pratica... É... Não... Eu não sou de... Chorar, me lamentar, nada nesse sentido. Mas... Esse ano a gente pratica... Praticamente... Viveu... Só isso. A gente não teve... Vida social. Digamos assim. E isso tava... Muitas vezes afetando... Não só... Meu psicológico. Mas... A gente... Mas assim como... A dificuldade... A gente sempre foi presente na nossa vida. Ela sempre... Se manteve... Ao meu lado. Mesmo sendo difícil aturar esse menino de zero carro. É... Comentei com ele que... Esse ano foi a preparação... Cinco anos ao lado da Edvan. E esse ano foi a preparação mais difícil pra aturar ele. Que ele realmente tava com muita pressão na cabeça dele. Tanto pra pegar a vaga... E quando pegou a vaga... Pra subir no Olímpia. Então tipo assim... É... Foi bem difícil. Mas... Graças a Deus... A gente... A gente ali... É... A gente estranha... Mas depois... Resolve tudo. Um tá do lado do outro. Um apoiando o outro. E... Por isso que estamos aqui. Uma das primeiras coisas que... Eu fiz quando teci do palco foi... Pedir desculpas pra ela pelo... Talvez... Pelo excesso de vontade. De... Eu sabe... Só de pisar nesse palco... Eu sempre falei... Só de pisar nesse palco... A gente já é um campeão. Porque... Esse é o sonho de qualquer atleta. E quando a gente chegou aqui... Eu falei pra ela... Independente de resultado... Último lugar... Primeiro... Quinto... Sexto... Sétimo... A gente olha de onde a gente saiu... E olha... Onde a gente tá. Nas vegas. E... Mas... Assim que eu desci do palco... Eu... Desculpa pra ela justamente por isso. Porque ela não é obrigada. Né? Mas ela se manteve firme. Desde quando a gente tava com dificuldades lá... Financeiras. Ela... Porque ela comia... Chegou a comer só miojo. Café, almoço e janto. Pra priorizar ali... Pra que eu... Pudesse ter pelo menos... Três, quatro ovos... Por refeição. Quando o ovo era oito reais. Na placa. E ela se manteve ali... No início da minha carreira. E se manteve... No final. No final não. No meio. No... No início... No início de uma nova jornada agora. Que é... A jornada... O Olimpia. Olimpia. Que eu sempre vou estar aqui. Pode ter certeza. Tá brigando. Tá estreando agora. Vindo... Vindo numa estreia. Olimpia debut. E realmente... Impressionou bastante os árbitros. Já começou na ponta. No segundo call out. Foi subindo... De posição. Porque os árbitros realmente ficaram muito impressionados. Principalmente... A cintura dele está muito encaixada. Está muito fina. Os calções estavam caindo. De tão fino que estava a cintura. Ele desceu numa semana. Mais de seis centímetros de cintura. É absurdo. E... Agora vamos... Fora o peso. É. O peso também caiu. É o peso mais leve que ele está. Mas eu não estou preocupado com o peso. O Olimpia realmente é... Encaixa. Simetria. Bem encaixado ali. Bem alinhado. Balanço. De frente para trás. Então realmente o físico dele respondeu. Agora vamos continuar a preencher para as finais. Mas... Sem abusar. Porque... Todo mundo acha. Não. Porque o cara que está no top 1 é gigante. Não é que ele é gigante. Não. As proporções. A massa muscular. A maturidade. Então... Nós não queremos jogar o jogo do campeão. Nós temos que jogar o jogo do Edivan. Qual é o jogo do Edivan? A cintura está impressionada. Continua a preencher. O peitoral. E o resto está tudo encaixado. Os costas estão marcando bem. Meu. Que trabalho. Começar o Olimpia assim. Com o pé direito. Meu. É... Não é só o Edivan. Foi toda time. Mas esse momento é o momento do Edivan. É o cara que está na posição mais alta. E vamos tentar buscar uma melhor posição possível. Se ele está ali brigando dentro do top 6. Eu acredito eu. A gente vai tentar buscar um mais alto que for necessário. E que os juízes derem oportunidade. Espero que não esteja nada decidido. Se der para a gente avançar mais uma ou duas posições. A gente não vai ficar triste. Então bora. Edivan. Fala aí. Não vai ficar nem um pouco triste. A gente vai, na verdade, brigar por isso. Lá no palco é guerra. E agora é aquilo. É... Trabalho duro. Até que seus ídolos virem seus adversários. E lá no palco agora. Eles serão meus adversários. E eu vou fazer o possível. Para melhorar ainda mais minha colocação. Vamos para cima. Acompanha. Antes de eu ser pai. Eu ficar vendo você tomando café com seu filho. Eu falo, meu. É isso. Sabe? É isso que a gente tem que se espelhar. Então você é um cara que... O pessoal se espelha como atleta. Se espelha como homem. E acho que é isso que vale. Maior... Quando as pessoas falam que elas se inspiram para a gente como homem. Como ser humano. É foda. É... É diferente. Então... Eu sei que você veio aqui buscando colocações lá em cima. Mas, cara. Você viu tanto de atleta que tinha do seu lado. E assim. Só de pisar ali já foi um negócio... Tava um sorrente. Eu, obviamente, queria estar ali no primeiro confronto. Fui para o segundo confronto. Isso é... É excepcional. Ou seja. De setenta atletas que tinham no palco. Você está entre os treze melhores, sabe? Em média. É... É surreal, cara. É realmente um... Um negócio que você diz. Poxa. O buraco é bem mais embaixo. Então... O trampo deve ser bem, bem mais feito agora. É como eu disse. O Olimpia está sendo divisor de águas na minha carreira. Fazem oito anos que eu compito. Ah... Nunca tive uma preparação desse jeito de... Tanto tempo de preparação. E o nível que eu tomei, né? E assim. A gente sabe. Independente da... Da competição. Beleza. A gente pode ir ao Olimpia. Final da montanha. Mas vai. Não tem como regredir disso aqui. Então... Próximas competições que eu for. Podem ter certeza. Vai ser melhor que isso. Podem ter certeza. Não tem como regredir. Passo sempre pra frente. Passo sempre pra frente. Sempre pra frente. Então é... Sempre buscar o que você pode evoluir. Controlar todas as variáveis. Mesmo... Mesmo sendo quase tudo perfeito. Sempre que tem um errinho ou outro. Que a gente pode... Que a gente pode controlar. Então... Voltar melhor. Assimilar tudo isso aqui. Curtir um pouco a família agora. Entendeu? Que devem estar... Devem estar loucos agora. Querem ficar perto de você. Eu sei o quanto o atleta... Abdica de algumas coisas. Né? Privações e tudo mais. Então eu sei que você tava aqui por eles. Lutando por eles. Então... Valoriza isso. Curta seu momento. Curta o que você conquistou aqui. Você... Já é um dos melhores mains do Brasil. Isso consolidado. Isso se a gente perguntar pra... Pra pessoas de todos os lugares. Vai ser citado o seu nome. Então é... Continuar trampando. Trabalho duro. Ele nunca falha. Né? Ele pode demorar. É... Pode dizer. A gente pode até desacreditar no meio do caminho. De algumas coisas. Mas ele nunca falha. Então é continuar trampando. Buscando topo. Só você sabe o quanto que você batalhou. Pra tá aqui. Só a sua família. E você sabe o quanto que vocês passaram. E ele sabe muito. Entendeu? Entendeu? Então... Valoriza tudo isso. Curta esse momento. Que a gente tá... Orgulhoso. De você pra caramba. Assim... Quando a gente... Quando a gente viu você lá. Viu vocês todos lá. Pô velho. Os moleque estão no alto nível do esporte, cara. É alto nível do esporte. Então assim... Vocês chegaram num nível, cara. Que poucos chegam. Então assim... Saiba... Sempre queira mais. Mas... Esteja orgulhoso do que você fez. Sim. Do trabalho que você fez. Do que você conquistou. Que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Só tenho... Só tenho a agradecer. Primeiramente minha família. Por entender... A minha ausência, né? Tipo... Acho que fazem... Mais de 20 dias que eu não... Vejo meus filhos, sabe? Saudade dói, mano. É uma... Não tem como trazer eles. Mas... É... A gente se entrega de uma forma que... É de corpo e alma, sabe? Não tem como... A gente tá... Presente. Mesmo... Até na presença você tá ausente. Porque você tá num foco. É tipo... É o entrega realmente. Isso é real. E... Ter um resultado assim, sabe? Tipo... Poxa... No segundo confronto dos 70 melhores do mundo. E... Eles... Sempre lá comigo. Me apoiando. Tavam me assistindo agora ao vivo. O PP viu. E... Eu só imaginava eles lá na sala... Me assistindo, sabe? O Dani já mandou mensagem... Exato. O Davi... A Dani sempre mandava mensagem... Pro Victor... Quando a gente ia pros campeonatos do Davi... Assistindo... Papai... Ó... Quem vai ganhar? Papai... Então... Ai... Com certeza... Eu só imaginava que eles estariam vendo... Eles... Eles três... Dani, Arthur e Davi... E... Óbvio... Minha mãe, minha irmã... É... Toda minha família... E... O Brasil todo, né? Acompanhando a gente... Isso é... É sensacional... Você trazendo a bagagem... Todo... Um país... Toda uma família... Toda uma equipe... Que tá aqui com a gente... Mordendo osso, sabe? É... Qual que é a sensação... De você ser... A única brasileira... Na categoria biquíni... E de você... Se manter no top 10 Olímpia... Por anos consecutivos... Que a gente sabe... É... Tinha mais 50 meninas... Não tinha hoje? 55... 55 meninas... Eu tô até sem bota... Eu tava te gritando... 55 meninas... Que você já vem... Há vários anos consecutivos... Se mantendo... Né? No top 10... E sendo a brasileira... Mais... Conceituada... Biquíni... É... Na Olímpia... E aí eu quero que você conta... Como que é essa emoção... É... Saber que tá... A gente tava aqui torcendo... Tinha uma galera do time... Como que você tá se sentindo? Ah... Eu tô... Eu tô feliz... Porque eu sei que eu fiz... No meu trabalho... O que eu tinha que fazer... Eu trabalhei o ano todo... Peguei... Fiz as três últimas competições... Seguidas... Com os árbitros... Que eram árbitros... Que estariam aqui na Olímpia... É... Pra pegar o feedback deles... E trabalhar... Pra tá aqui... Só que gente... A categoria... Biquíni... Uma categoria bem subjetiva... O padrão muda sempre... Então se vocês sempre pegarem... As campeãs dos últimos anos... É muito diferente... Uma da outra... E... Eu tô feliz com o físico... Que eu apresentei... É claro que... Olhando as fotos... A gente... Eu sou muito... Crítica comigo mesma... Eu sei o que dá pra melhorar... Pro próximo ano... Que eu preciso trabalhar... Mas eu fiquei muito feliz... É... Com o que eu apresentei também... Então... Eu sei que... O quanto eu trabalhei... Sabe? O resultado final... A gente só vê no dia do palco... E ver... Todo time aqui... Todo mundo torcendo... Ter essa energia... Foi... Foi incrível... Eu acho que o que mais vale a pena... É o processo... Sabe? Tudo que você conquista... Durante o caminho... Porque o resultado do dia do palco... A gente nunca sabe qual vai ser... Eu sei que... Eu fiz uma 100%... Eu fiz uma melhor... Mas... As pessoas que eu impactei... Durante o processo... As pessoas que se motivaram... No meio do processo comigo... E se... E entraram nessa história... Acho que é o que vale mais a pena... É o que a gente vai... Vai levar pra sempre... Assim... Não... Com certeza... E... Você motiva muitas meninas... As meninas que querem ser... A categoria biquíni... Se inspiram em você... Você é referência... Né? Você foi a primeira brasileira... Que tava lá... E... Além de tudo isso... Você sabe... Eu sempre falo isso pra você... Que eu... Eu admiro o seu trabalho... Eu admiro você como atleta... E admiro a tua história... Né? Saber de onde você saiu... Você... Era anorexica... Olha o que você se tornou... A referência de biquíni... Então eu quero te dizer... Que nós... Todos da Integral... Eu em particular também... Somos muito orgulhosos... De ter você no time... De ver você representando lá... De ter essa brasileira representando a categoria... Estou muito orgulhosa de você... Viu amiga? Tenho certeza que você inspira milhares de meninas... E vai continuar inspirando... Porque olha... Tantos anos... Quantos anos no palco do Olímpia? Esse foi o sexto ano... Sexto ano... E cada ano é de jeito diferente... Nossa... É... Gente... É história... Cada ano é história... E agora? Vai comer alguma coisa? Conta pra galera o que você vai comer... Gente... Mas já comi tanto hoje... Porque... Depois das prévias eu falei... Me ligou... Vai comer... Oi... Ele... As meninas estão muito cheias... Vai comer... Que notícia boa... Pior que eu comi pizza antes das prévias... Aí saí das prévias... Ele... O que você comeu? Eu falei... Ah... Comi um sanduíche peito peru... Ele... Não Isa... Vai comer uma coisa bem calórica... Porque você tem que chegar mais cheia... Eu falei... Meu Deus... Não aguento mais... É isso mesmo... Gente... Vou deixar ela descansar... Vou deixar você curtir esse momento... E muito obrigada aí... Por ser uma atleta incrível... E a gente tem muito orgulho de você... Viu? E tá aqui... Essa... De longe... De longe... A principal conquista... Da minha carreira... A sensação é realmente indescritível... E... É... Não tenho palavras... Sem palavras mesmo... E com a estreia... Tava... Bonito no palco... Assim... Bonito... Diferente... Não... Diferente... Assim... Uma linha diferente... Você apresentou... E acredito que isso tenha chamado... Muita atenção... Você explorou bem suas poses... Aqueles detalhezinhos... Tudo que... Que eu vi você fazendo na academia... Você posando de... Meu... Sua cintura... Isso aqui... Cintura de biquíni... Muito fina... Isso chamou muita atenção... Tava bonito... Você... Você foi ganhando... Você foi entrando... Você foi ganhando confiança... Entendeu? Com tudo aquilo de cara... Você pensa que... Você não tem uma mídia gigante... Você... Você não conseguiu uma classificação... Num campeonato aqui... Foi a primeira vez... Que os árbitros daqui... Estavam te avaliando... Então isso é muito difícil... A gente sabe que no meio de 70... Cara... Você tem que ter alguma coisa... Que chame a atenção... Sim... E assim... Você teve... Tava muito bonito... Obrigado... Eu tava vendo... Os comentários dos brasileiros... Muito orgulhosos de você... Obrigado... Acho que você não tem noção ainda... Do feito que você fez... Não... Não tem dimensão... Cara... Era a cintura mais bonita do top 5... Caramba... Obrigado... A tua cintura... Eu até comentei com o Donário... A gente tava assistindo... Que em meio a 70 atletas... Tem que chamar atenção... Sim... E foi a tua cintura... Tipo... Primordial... Sem dúvidas... E foi exatamente... O que eu foquei... Assim... Nessa preparação... Eu conversei... Falei com o Donário... Sobre isso... Na academia... Direto... Sobre o que eu vinha fazendo... Que foi justamente... É... Eu via... Eu estudo muito... A questão da categoria... Do que os árbitros estão pedindo... Principalmente aqui nos Estados Unidos... Onde estão os principais árbitros... Os que fazem parte ali da mesa do Olimpia... Então... Eu sempre tava estudando... E vendo o que eles queriam... E eu percebi que os árbitros... Eles queriam realmente um... Um físico assim... Que... De certa forma... Tivesse uma agressividade... Mas ao mesmo tempo... Aquela suavidade da cintura mais fina... As costas mais expandidas... Então... Eu tentei trazer esse balanço do meu físico... E... Foi o que realmente fez um diferencial... É... Eu... Realmente trabalhei muito... Pra fazer com que... Os árbitros olhassem... Pra o meu físico... E vissem... Um diferencial... Que eu acredito... Como vocês estão falando... Foi esse... Porque... Eu realmente assim... Eu... Eu vejo o meu físico... Balanceado... Eu não vejo... Um ponto muito positivo... Tipo assim... Muito a frente de outro... Eu vejo que assim... Tá tudo... Claro que eu preciso melhorar... E... É... Mas tem um equilíbrio... Exatamente... Então assim... Que são... Das costas... O peito... A parte da frente... A parte das costas... Tem um balanço bom... E isso também fez com que os árbitros... É... Escolhessem... Escolhessem ali... Né... Porque... Foi... Eu entrei no segundo... No primeiro confronto... Tiveram oito atletas... No segundo confronto... Acho que tiveram mais oito ou dez... E... Eu entrei no... No... No canto... E assim... Automaticamente... Eles... Assim que eu cheguei no canto... Eles já foram me trocando... E já pulei pro meio... E ali... Daquele segundo confronto... Que ali... Era a briga do nono... Pro... Pro décimo quinto... Décimo sexto... É... Eles já me tiraram... Dali... E me colocaram... No segundo confronto... Que... Fizeram a divisão... Que tinha quatro no primeiro... E seis no segundo... Que ali era o top 10... Aí eu já entrei no top 10... E do top 10... Eu avancei posições de novo... Da mesma forma... Eu entrei no canto... Me botaram no meio... Fiquei... E assim... Eu consegui um top 5... De forma... Que assim... Eu trabalhei... Eu trabalhei pra isso... Foi justo... É... É como... Todo atleta sabe... Donari... É atleta... E... Sabe que todo atleta se prepara pra ser campeão... Independente... Da... Do nível da competição... E... Eu sabia... Que ia ser muito difícil... Eu sabia... Que os atletas são um nível absurdo... Lá no backstage... Eu olhava pra cada um deles... E via o nível... Que é absurdo... Mas... É... Foi uma estreia que... Como eu falei... Eu trabalho pra ser campeão... Mas surpreendeu... Pô... Uma estreia... Você faz ideia de quantos atletas que estão ali... Na caminhada... Não... Quantos atletas que estão no Olimpia... Sim... Ficaram pra trás de você... Pra trás... Você se destacou... O Ryan Terry... Por exemplo... O Top 2 já foi... Luke Libra já foi Top 2... Exato... Ganhou vários arranjos de Ohio... Você deixou bons nomes pra trás... Sim... Bons nomes... Muito atletas que buscou classificação e não conseguiu... Sim... Também... Muito atletas que conseguiu a classificação... Chegou ali... E ficou ali... Então assim... E atletas que conseguiram classificação em campeonatos muito... Muito bons... Então assim... Essa... É... É isso que eu tava pensando... Eu falei assim... Cara... A dificuldade nossa... Do nosso time... Em conseguir... Um top... Um brigar ali... Pelos Top 10... Seria muito difícil... Sim... Porque a gente sabe que... O quanto ganhar um grande show te coloca na frente... Sim... Então... O time chegou bem... Não chegou com aquela expressão, né? Não... Exato... E assim... Chegou na calada, né? Vocês chegaram quietinho... Sim... Mas assim... Todos mostraram... Porque... Porque veio... Sabe assim... Mostrou o trabalho no palco... Exato... Mostrou o trabalho no palco... Então... A mesma coisa... Mesma coisa que eu falei pro Moraes... Falo pra vocês assim... Pouca mídia... Mas muito shape... Então o palco... Ele... Ele nunca mente... Exatamente... Agora aproveitar esse momento... Pra trabalhar as mídias... Sem dúvida... Pra investir nisso... Sim... Pra investir no seu futuro... Pra investir... Nessa base... Que é importante... Então muito... Eu conheço... Eu tenho muito amigo atleta... Que teve um auge... E não conseguiu tirar um bom proveito disso... Exatamente... E agora não vive um bom momento... Então aproveita que você tá... Iniciando o seu auge... Pra ter uma estrutura... Sim... Pra dar uma estrutura... Pra sua mulher... Pra dar uma estrutura... Pra sua família... Porque você... É merecedor de uma vida boa... De morar numa casa boa... De ter um carro bom... De comer... Salmão... Quantas vezes precisar por dia... De comer tilápia... Quantas vezes precisar por dia... Por causa disso... Isso que você tem que buscar... Então... O esporte... Ele vive... Olha o tamanho... O tamanho desse palco... Olha o tamanho desse evento... Então o esporte... Ele move muito... Muito dinheiro... Muita mídia... Então... Correr atrás... De garantir isso... De aproveitar esse momento... Pra melhorar a sua vida... Pra melhorar a vida de todos... Então ter cabeça... Um lugar que você tem... Você tem... Quando eu cheguei... Eu quis trocar... A primeira pessoa que eu fui trocar a ideia... Foi com você... Eu senti você meio abatido... Meio... Meio... Meio pra baixo... Eu tentei te passar... O quanto que você tava bom... Quando eu te vi... Eu falei... Cara... O físico dele... Não tá... Condizendo com a vibração que você tava... E dali eu vi você melhorando do seu jeito... Porque você tem o seu jeito... Mas melhorando do seu jeito... E vindo... Vindo pra cima... Hoje você tava muito diferente... Então você conseguiu a tempo... Mudar o seu astral... Trazer energia boa... Então é isso... É... E aproveitar... Eu vi que você... Você pediu desculpa pra ela... Um pouco mais cedo... A... Saber... Saber valorizar isso... Sabe... Porque... Quem tá do seu lado... Às vezes no meio do furacão... A gente não consegue olhar... Para as pessoas que estão realmente... Dando a mão pra gente na dificuldade... São poucas... Agora... Vai ter muito amigo... Vai ter muita gente te apoiando... Vai ter muita gente que fala... Ah... Eu acredito em você... Mas só você sabe... Quem tava do seu lado... Quem te apoiou... Quem jogou pra cima... Então valoriza essas pessoas que jogaram você pra cima... Você é um bom menino... Você tem um bom coração... Pelo pouco que eu te conheço... Então... Não é à toa que você tá vivendo esse momento... Se não fosse uma pessoa boa... Você não estaria vivendo o momento que você tá vivendo aqui... Então curte bastante... Vibra bastante... Curte... Eu sei que você já sai daqui pensando na próxima... Mas... Mas eu confesso... Eu confesso que... Já pensou na próxima? Não... Não... Eu confesso que... Essa... É a primeira preparação... Que eu tô pensando... Realmente em descansar... É isso... Eu preciso... Eu preciso descansar... Não só fisicamente... Mas mentalmente... Eu preciso descansar também... É... Porque... Foram vários fatores... Né... É... Como eu já falei... Foi a preparação mais difícil da minha vida... Então... É... Isso abalou muito psicologicamente... E foi justamente por isso que você me percebeu batido... É... É... Aqui... Eu realmente cheguei... É... É... Assim... Muito pra baixo... Muito pra baixo com... É como eu falei... Expectativas... A gente sempre tem... A gente sempre cria... A gente trabalha pra isso... Mas... O psicológico... A gente... Muitas vezes a gente... É... 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 Luta contra o nosso psicológico... Ele vai muitas vezes... Contra a gente... O que a gente realmente quer... Então... Era o que tava acontecendo comigo... E não foi só aqui... Foi durante toda a preparação... Então... Eu consegui... Vencer... Todos esses obstáculos... Não só... De uma preparação em si... Mas psicologicamente falando também... E... É isso... O que é o mais gratificante... E ter essa... Essa pessoa ao meu lado... É... O que faz realmente... Ficar ainda mais... É... Saborosa essa vitória... E... Como você falou... Ela vai... Desfrutar e... Comemorar... Exato... Olha... Eu sei que o Matheus já te falou... Essa questão da... Da expansão do nosso esporte... É... O físico do Unismo... Ele tá em expansão e em ascensão... Então tá cada vez mais... O Brasil está em ascensão... Então você foi ali... O segundo brasileiro... No top 5... Então se prepara... Porque a tua vida vai mudar... A partir do momento que você pisar o pé no Brasil... Eu tenho certeza que a galera tá te esperando... Daquele calor... Daquele jeito que é o brasileiro... Então... O Edivan que veio... Já era... O que vai voltar hoje... O que vai voltar hoje não... Daqui dois dias... É o Edivan... Top 5 do Mister Olimpia, cara... É isso... E curte bastante... Curte... Aproveita... É importante... A ficha... A ficha... Vou tentar curtir o máximo... Pra ficha cair logo... Porque não caiu ainda... É isso... Muita coisa pra digerir... Muita... É isso... Curte... Curte bastante... Tira uns dias pra ficar de boa... Colocar a cabeça... Sim... No lugar... Porque você vai ver... Eu gosto de caras que tem que ter um... Mindsetzinho... Você vai ver os melhores... Eles descansam... Tem que descansar... Sem dúvidas... Você tem que ter... Ninguém é de ferro... Você tem que ter seu tempo pra você... Pra sua família... Pra suas coisas... Entendeu? Então... Curte bastante... Que você é... Merecedor... Sabe que a... Obrigado... Integral Médica... E o Brasil todo... Sim... Tá com... Muito orgulhoso de você... Muito orgulhoso... Você não faz ideia... Nos próximos dias... Nos próximos dias... Você vai ver o quanto a garota... Tá orgulhosa... E o quanto... O quanto isso aqui vai representar... Na sua vida... Obrigado... É... É a Copa do Mundo... Do nosso esporte... Você... Tá entre os 5 melhores atletas... Do mundo... Entendeu? Então... Não é pouca coisa... Não é pouca coisa... E daqui... Ano que vem... Buscar melhor... Depois melhor... Exatamente... Depois melhor... Até chegar no topo... Hoje foi pra te mostrar... Ó... Você tem potencial... Acredita... Tenha calma... Às vezes a gente quer que as coisas sejam no nosso tempo e não é... No tempo de Deus... Então... Só a calma... A calma e continua fazendo o que você sabe que tem que fazer... Sem dúvidas... E conte com a gente... Obrigado... Tá... A... A equipe aqui de produção... Tá... Justamente pra poder mostrar aí... Exato... É... Todo o trabalho incrível... Né... De vocês... Sim... Não... E... É... É... É o que eu quero... Deixar aqui... O meu agradecimento... Mais uma vez... A Integral Médica... Que deu toda a estrutura... Todo o suporte... E... Fez com que eu pudesse chegar... Nesse nível também... Então... É... Assim... Não tenho palavras pra agradecer... E... Eu falei pra ele... Assim... Que... Ele virou pro em 2018... E desde lá... Que ele vem tentando a vaga do Olympia... E não conseguiu... E hoje... Eu falei pra ele assim... Deus sabe de todas as coisas... Eu tenho certeza... Que você só conseguiu a vaga agora... Porque você ia estrear no Olympia... Da melhor forma... E talvez... Se você tivesse conseguido a sua vaga antes... Você não ia se destacar no Olympia... Você tem noção... Que tem 70... 70 atletas... E você ficou no top 5... Então... Era pra ser... Esse ano... Esse momento... E agora... Daqui pra frente... É... A avançar mais o top 1... Aqui... Aqui que tá escrito... É... 5 places... Eu não sei se é assim que fala inglês... Mas... Aqui em todo mundo... Eu tenho direito de voltar falando inglês também... É isso... É isso aí... Já entrou no pé... Ó... É a prioridade... É a prioridade... É a prioridade... Vai ter que falar inglês... Não... Exatamente... Não... Na próxima... Na próxima eu já volto falando ali... Arranhando inglês... Ou até... Falando bem já... Um ano pra estudar... E sem dúvida a gente vai... Chegar aqui ano que vem... Não só... Melhor... Com relação ao físico... Mas com o inglês também... E sem dúvida a gente vai ter que falar inglês... E sem dúvida a gente vai ter que falar inglês... E sem dúvida a gente vai ter que falar inglês... E sem dúvida a gente vai ter que falar inglês... E sem dúvida a gente vai ter que falar inglês... E sem dúvida a gente vai ter que falar inglês... E sem dúvida a gente vai ter que falar inglês... O que é isso?